Passei a semana não me sentindo bem, uma semana ruim mesmo, tinha uma semana péssima mesmo Fui ali comprar remédio mesmo né, que eu já não tô aguentando mais Aí, esses dias eu comprei uma e aí, pra evitar de acabar e eu ficar sem, já comprei a outra Dessa caixinha aqui serviu bastante, me ajudou bastante viu gente Essa losartana aqui, olha, gostei bastante dela também viu Se você colocar na língua e amargar, sinal que vai dar certo Então essa daqui amarga deu certo pra mim, certo? Esse aqui, minha carteira né, esse aqui ó, também é ótimo Esse above aqui, que custa 12 reais e eu sempre compro O meu acaba e aí, vou na farmácia e compro 12 reais, é ótimo gente, super indico também viu, gosto bastante E aí agora pra minha garganta né gente, tô bem ruim mesmo, não tá sendo fácil Aí comprei esse xarope aqui ó Um de 12 em 12 horas, diluir em meio copo de água Certo? E aí comprei esse anti-inflamatório aqui também ó Belfarende, clofenaco sódico Certo? E vocês não vai acreditar em quanto custou isso aqui gente Ó, eu que não tô podendo gastar Quanto custou isso aqui, chuta pra vocês verem 44 reais, misericórdia Gente do céu, olha uma pessoa assalariada sofre hein gente Pelo amor de Deus E aí agora eu vou abrir esse aqui, peraí Primeiro eu vou abrir esse Ó, o comprimidinho aqui, vermelhinho Já vou tomar um já Pegar ali uma água Peguei aqui a água Comprimidinho Vou tomar agora Pronto Nossa, não é muito bonzinho não hein Agora eu vou abrir esse aqui ó Esse cisteio aqui Tem que diluir na água também E é o que eu vou fazer aqui agora Deixem um like aí no vídeo gente Se inscreve no canal Quem quiser me ajudar faz um pix pra mim Porque eu tô precisando dessa vez também hein gente Vou abrir aqui Vixe Ah, pensei que era de Pensei que era de Aqueles do vidrinho assim Juro pra vocês que eu pensei Nunca que eu pensei que era sachê não Então vamos lá Vou dissolver aqui Vixe, é um pozinho assim ó Ah, é bem isso aqui que eu sinto mesmo ó Parece que tem um catarro na minha garganta Dá uma misturadinha aqui Agora vou tomar Ué, soco de laranja Não é muito bom também não Mas vai melhorar agora né Então é isso gente Gastei 44 reais viu Deixem um like no vídeo gente Se inscreve no canal Tchau